Apesar de a Câmara Municipal Lisboa, e o senhor Presidente da Câmara, em colaboração com o Ministério da Ação Interna, terem proibido a manifestação por manifesta inconstitucionalidade, em minha opinião, mas também porque põe em risco a segurança e beijos das pessoas e discursivamente fomenta o ódio, nós não sabemos se depois os promotores desta manifestação irão ou não irão acatar ou querer forçar uma manifestação não autorizada. E, portanto, nessa perspectiva, aquilo que eu recomendo aqui às pessoas é a prudência, porque o que os extremismos querem é precisamente cenas de confronto e cenas de grande confusão na via pública, uma espécie de guerrilha urbana informal, e nessa perspectiva eu continuo a pedir às pessoas para terem cautela. E essa cautela passa pelo quê? Passa pelas pessoas nesse dia não reagirem a provocações, se necessário estarem dentro das suas, durante o período da manifestação, se ela acontecer dentro das suas casas ou estabelecimentos, se necessário mesmo é o conselho que eu daria, se eu tivesse aqui um negócio, fechar a porta a essa hora, porque é uma manifestação de ódio e quando há manifestações de ódio nunca sabe o que é que pode acontecer, havendo a possibilidade de haver uma contra-manifestação, que eu também acho que não é adequada para o próprio dia, uma contra-manifestação, já está-se mesmo a ver que há aqui um caldo que está criado para situações de confronto e de caos, que é tudo aquilo que nós não precisamos aqui neste território, onde as pessoas são pacíficas, onde há uma convivência entre as pessoas e, portanto, aquilo que desejamos é que isso não possa acontecer.